Fala pessoal, almoço com o TF no ar, um pouco mais cedo, um pouco mais cedo não, horário de almoço mesmo, porém esse vídeo agora sem notificações, porque só teria notificações se ele entrasse ali por volta das 15 horas, mas nesse vídeo eu quero comentar sobre uma coisa que vocês sempre perguntam, TF as negociações, 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 como que estão aí, o que que tá rolando, tô até, tô indo embora, já tô aqui, a mochila já tá pronta aqui ó, pra pegar ônibus e pra Volta Redonda, domingo estarei de volta aqui no Rio, pra Botafogo e Bangu, mas vamos lá, eu quero falar sobre dois temas nesse nosso vídeo, um tema com vários pontos, primeiro, o Botafogo já começou ali o ponto para as inscrições de Erisson e Barreto, visando a próxima rodada do Campeonato Carioca, jogo contra o Bangu, será que esses dois jogadores estarão à disposição do técnico Emerson Moreira? Aí será um critério do técnico, os dois jogadores estão ali há mais ou menos uma semana treinando, com os atletas do Botafogo, já vinham fazendo ali atividades fora do clube, aí vai ficar ali a critério do técnico, se ele vai relacioná-los ou não para a partida de domingo contra o Bangu, 16 horas no estádio Newton Santos. É, o Barreto foi titular do Botafogo durante boa parte da Série B, caso ele esteja ali bem fisicamente, a tendência é que ele reassuma a titularidade no lugar do jogador do Romildo, aí teríamos o meio campo com Barreto e Fabinho, talvez seja essa a tendência mais para frente, porém, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos a respeito das inscrições e também das possibilidades desses jogadores serem titulares. Erisson talvez seja reserva, se conseguir ali ser inscrito nesse momento, talvez entre ali no segundo tempo, jogador com um pouco mais de rodagem, 22 anos, e vamos aguardar para ver o que vai acontecer a respeito desses dois jogadores, mas o Botafogo já começou ali o processo para inscrição, inscrições de ambos no Campeonato Carioca de 2022. Agora você vai fazer o que? Vai deixar seu like, é importante o like, é importante a sua inscrição, se vocês forçarem, a gente bate hoje 155 mil, faltam poucos inscritos para a gente bater a marca de 155 mil aqui no canal deste careca que vos fala. Vamos lá. O Botafogo, ele trabalha em busca de fechar negociações. Com a assinatura do contrato mútuo ontem, o Botafogo agora espera cair a grana do John Texan. Ela pode cair hoje, pode cair amanhã, pode cair na segunda-feira, mas deve cair o mais rápido possível já que o contrato foi ajustado. Faltavam ali algumas pendências, por exemplo, garantias para o norte-americano, porque o contrato final ainda não foi assinado. E caso não seja assinado, ele tem que receber esses 50 milhões. Ele está fazendo um empréstimo para o Botafogo, ele não está dando esse dinheiro. Se virar RSA, aí as coisas se virar, e vai virar, o contrato final sendo assinado, aí as coisas andarão com um pouco mais de celeridade. Agora, entra naquele ponto de negociações que faltavam os pontos financeiros delas poderem andar. Por exemplo, jogadores que o Botafogo já conversa, no caso de Oscar Romero, jogador paraguaio que tem negociações interessantes com o Glorioso, ele, esse atleta no caso, ele dependia de uma sinalização do Botafogo financeiro. Olha, aquilo que a gente acordou, podemos acertar. E o Botafogo tem algumas definições financeiras que foram ajustadas nos últimos dias. Por exemplo, o gasto. O Botafogo vai, neste primeiro momento, antes dos 100 milhões entrarem, isso que também é um ponto para a gente deixar bem explicado para a galera que está acompanhando aqui o canal. Nesse momento entrarão os 50 milhões. Esses recursos, já expliquei isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom repetir, para ficar ali na cabeça de todo mundo, porque às vezes a gente pode até confundir de algumas maneiras. Esses 50 milhões que entrarão, eles serão para quê? Para o Botafogo, pagar dívidas passadas e também fazer ali um investimento no futebol inicialmente. Ah, Tef, mas essa folha já vai pular ali para 5, 6, 7 milhões de reais nesse momento? Não. Ela deve ter um acréscimo, ela que estaria ali na casa de 2 milhões, 2 milhões e pouquinho, deve subir entre 1 milhão e meio e 2 milhões de reais. Deve ser essa a previsão de aumento com este ajuste, até que seja assinado o contrato de 100 milhões de reais. Aí o Botafogo vai ter um aumento significativo em sua folha e aí você poderá ter ações mais agressivas no mercado. Neste primeiro momento, com essa folha que será colocada, o Botafogo vai buscar jogadores de 400, 450, 500 mil reais. E você poderá ali fazer algumas contratações, 3, 4, 5, 6, com jogadores com este perfil financeiro. E você vai conseguir ajustar o seu elenco, vai conseguir dar nomes para o técnico Enderson Moreira neste começo de temporada. Então, com essas ações, você vai poder negociar a finalização do Oscar Romero, vai poder ver ali Elkson, beleza, está dentro dessa faixa de orçamento, foi aprovado ali pelo grupo de transição, também depende da aprovação do grupo de transição. Não basta apenas o Freela negociar, o Rafael Rezende indicar o jogador, se chegar lá no grupo de transição, que é formado pelo Braga, pelo Xame e pelos meninos do John Texor, pelos meninos da Matix, se eles chegarem e falarem assim, olha, não, 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 não gostamos desse nome, acho que não é um nome interessante, está caro, aí tudo volta a estacar zero. Se o Botafogo negociou com o jogador e eles aprovarem, as negociações tendem a ser finalizadas nos próximos dias e quando realmente estiver tudo finalizado, tudo acertado. Muito provavelmente, Freela e o departamento de futebol, eles deverão receber a sinalização positiva que os recursos entrarão nos cofres do Botafogo de futebol e regatas nos próximos dias. E isso facilitará todas as negociações, pelo menos inicialmente. Mas agora, aquela ansiedade, aqueles anseios de todos nós torcedores botafoguenses, eles vão começar a andar. Nós teremos agora negociações sendo avançadas, negociações andando e jogadores que você já tem conversas ali preliminares, esses atletas já podendo chegar a um denominador comum financeiro com o Botafogo. Passos decisivos para o time começar a realmente ter reforços, não apenas contratações. O Botafogo, ele fez ali contratações no começo do ano, a gente agora precisa de reforços. Os jogadores que cheguem para eles serem os titulares do time. E vamos ver nos próximos dias como serão as negociações, como elas andarão e na velocidade que tem que acontecer. Porque conversas existem, jogadores mapeados existem, negociações semi-encaminhadas existem. Mas agora, o que é necessário é que o Botafogo realmente tenha ali o aval, o departamento de futebol tenha o aval final de quem está gerindo este comitê de transição. Aí, quando o Textor entrar, as coisas serão mais diferentes. Nós teremos uma outra mudança na conjuntura do futebol, porque vai mudar totalmente ali as estruturas, o clube. Nós teremos várias situações sendo alteradas, mas negociações encaminhadas serão definidas nas próximas horas e nos próximos dias. Agora, com a autorização dos recursos pelo John Textor, tudo sendo ajustado, você já tem ali, certamente, um passo sendo feito, passos finais sendo feitos para os jogadores chegarem no Botafogo neste ano de 2022. Vamos aguardar. Qualquer novidade, volto aqui no canal dentro do Noite Alvinegra. Estou com algumas apurações bem interessantes para vocês. Só faltam ali detalhes que eu preciso aqui para trazer, né? Como eu gosto de trazer sempre as coisas que estão para acontecerem, né? Coisas que estão realmente indo para um caminho final. Assim que eu conseguir, irei trazê-la aqui para vocês. Como eu trouxe aqui no canal semana passada, que a situação do mútuo deveria ser resolvida nesta semana. E realmente foi resolvida nesta semana. É isso, galera. Um beijo. Tchau, tchau. Deixa o like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Tamo juntos, mas tarde estarei de volta com Noite Alvinegra ou a qualquer momento, caso eu tenha alguma novidade para vocês. Um abraço, tchau, tchau e fui. Tamo juntos. Fogo neles.